O depósito recursal é um item obrigatório para qualquer empresa, qualquer empregador, recorrer a eventuais ações trabalhistas. Recentemente a gente teve uma reforma trabalhista em 2017, onde trouxe a previsibilidade da utilização da carta de finança bancária e do seguro-garantia, ao invés de fazer o pagamento, o recolhimento da guia para uma empresa recorrer a uma eventual ação trabalhista. Estando atento a essas eventuais alterações da legislação, a Potencial Seguradora foi a pioneira, junto à SUSEP, ao protocolo de uma nova modalidade que foi o depósito recursal em 2017. Dito isso, a companhia se preocupou muito no início da operação de termos custos atrativos para os nossos clientes, a gente está preocupado em uma forma de contratação simples e ágil. E o porquê disso é importante. Todos os nossos parceiros têm acesso a alguns ambientes que conseguem fazer a emissão sem ter que passar por dentro da Seguradora. Uma emissão na ponta, rápido e prática. A Potencial Seguradora fez um benchmark no início da operação e vem fazendo até hoje. Então, temos hoje, de fato, uma aceitação, uma abrangência nacional. Ele pode ser a primeira oportunidade para você começar a entrar ali em uma conta, em uma empresa que você nunca teve acesso. Fique atento também aos atuais clientes que estão hoje dentro da sua carteira. Tenha certeza que ele está se contratando, ele tem a necessidade desse produto e não necessariamente ele está contratando seguros. Caso você ache que isso é pertinente, faça sentido para o negócio, procure a Potencial Seguradora, que estaremos de portas abertas para conversarmos e, de melhor forma, atender vocês. Legenda Adriana Zanotto